Oooo, 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 tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Diga chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não ficou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que nos enigre o foda se sessegue sendo A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você somos a prova do mar Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não ficou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o foda se sessegue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Amores da sua vida seja um livramento Amores da sua vida seja um livramento E aí, infância sertanejo! Muito obrigado por assistir até aqui Não se esquece de deixar seu like Fazer seu comentário Se inscreve no canal se você não for inscrito Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Fui!